E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há dois dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor, mostra no Senhor como agir, como orar. Como clamar o que está por vir. Há dois anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim, você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão, o inferno se prepara. Daqui a dois anos, Ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das trevas. Que virá com grande fúria para arrasar a terra. Clame! E Ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. Final de 2022, Ele me levou, me mostrou o dia, o momento, que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca com espadas gigantes para destruir. Então, eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões. E eu preciso, comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer. E Ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. 2 Cronica 7, 14 e 15. 2 Cronica 7, 14 e 15. E hoje, Ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. E Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, alguns anos atrás, um arrebatamento. Ele me levou para que eu soubesse como a ação das trevas, para me combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. E nessas duas noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram o... Que dava uma ordem ali na ponta daquela mesa, dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira. E aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E, de repente, aquele ser das trevas se levantou. E Ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando, que sumiu. E, de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser na ponta da mesa, Ele disse, é hora, assim, de ação. Ação, ação, ação. E Ele gritava, ação, ação. Parte. Olha só, parte já está dominada. Mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original. Ele dizia assim. Concretizar é parar parte desse povo. E Ele dá uma gargalhada e diz. Mas é pequena parte. Porque muitos já se foram. E Ele disse. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar. Mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte, dobra o joelho e pede os planos. E Ele gritava. Eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena. Acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia. Porque é pouco. Já passou. Acaba com as consagrações. Repetir e dizer. Mas é pouco. Já passou. São poucos. Temos que acabar com esse pouco. Vai a casa. Atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor, eu vou dizer o que eles disseram. Ele disse, atormenta o cachorro. Atormenta as crianças. Tira a paz. Veste na empresa. Faça confusão no trânsito. Mas Ele o rava. É rápido. Impeça. Impeça. Impeça essa turma. Essa pequena turma. De continuar de joelhos. Impeça. Estratégia. Ele gritava. Estratégia. 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 Visita as casas. Visita o leito. Põe confusão entre o casal. Porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fique na porta. Nas igrejas. Distraia eles com conversas. Com fofocas. Para que eles não dobrem os joelhos. E dizia, o tempo é curto. O tempo é curto. E de repente se apresentou uma escada descendo assim. Naquele ambiente. Uma escada. Desceu correndo vários demônios. Demônios correndo. E eles voltam. Assim. Com os braços assim. Flechas. Com lanças. Muitas lanças. Muitas lanças. Vocês não tem noção. Muitas lanças. Aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser. Ela. Pegue as lanças. Saiam. 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 Lance as lanças contra eles. Perturbam. Perturbam. Mexe nas emoções. Mexe nas emoções. E ele gritava e batia. Eles não podem dobrar os joelhos. Mas curioso. Eles podem até orar. Mas não podem dobrar os joelhos. Porque os joelhos dobrados. Vai nos impedir. E de repente. Aqueles monstros. Aqueles bichos. Com aquelas coisas de lanças. Eles saiam correndo. Uma grande porta se abriu. E eles saiam correndo. E ele dizia. Tem pressa. Tem pressa. Tem pressa. Rodeia a terra. Rodeia a terra. Rodeia a terra. Impeçam eles. Eu volto desse momento. Sem fôlego. Meu Deus. O que é isso? Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí ele diz. São tão poucos. Que dobram os joelhos. Antes de descansar o corpo. São tão poucos. Que dobram os joelhos. Antes de se levantarem. São tão poucos. Que falam comigo. E não dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente. Eu disse. Eu vou mandar uma mensagem. Para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular. Chega uma mensagem. Num número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir. Uma irmã. Pastora. Pastora. Faz mais ou menos duas horas que eu estou orando. E Deus mandou. Eu. Mandaram essa mensagem para você. Eu não tinha o seu telefone. E Deus me disse. Fala com a fulana. Peça o telefone. E aí eu começo a ouvir o áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas. Que o Espírito do Santo me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro. Fala das coisas. Fala da emoção. Fala das igrejas. Fala dos joelhos. E ela gritava. Pastora. Eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse que você tem acesso ao povo. Que você tem acesso aos líderes. Diga a eles. Põe ao povo de joelhos. Põe ao povo. Põe ao povo.